E aí, gente? Eu tô aqui pra falar sobre o Jack Estripador, a nova série da Netflix de 2020, uma série que tem seis episódios e são muito interessantes. Começa com a história de um cara que tá imitando o Jack Estripador, porque, pra quem não sabe, foi um assassino em série dos anos vitorianos, né, lá em 1800. E esse cara quis homenagear, nos anos 70, esse assassino. E ele era completamente revoltado contra mulheres. E aconteceu muitas coisas ruins, porque a polícia entendeu que ele matava apenas prostitutas. Então, por um longo período, ele acabou matando várias inocentes, porque o que a polícia falava é mulher. Se você é uma mulher, não precisa se preocupar, mas se você é prostituta, se preocupe, não ande na rua. Mas, sabe, uma coisa meio, né... E o feminismo também, que tava muito em alta na época, ficou enfurecido, porque as mulheres, né, na época, recém tinham conseguido um pouco de direito, e estavam lutando com seus direitos, assim, por uma igualdade e tal. E veio essa coisa que elas precisavam se esconder dentro de casa, não podiam sair, não podiam cuidar delas mesmas, sempre precisava de um homem. E é o que a polícia pregava, né. E, então, teve uma marcha gigante que reuniu várias pessoas na Inglaterra, pra... e contra isso, que a polícia tinha que tomar uma iniciativa, tinha que fazer alguma coisa contra aquilo ali. Então, essa série mostra esse lado, assim, do feminismo, das mulheres, e também mostra aquele lado, né, da polícia e da investigação, e até conseguirem pegar o cara. Que, eu já vou dar esse spoiler, que, graças a Deus, pegaram ele. E o curioso é que ele ficou preso numa prisão perpétua, e esse ano ele morreu de Covid há um mês. Então, que horror, o cara matou, destroçou, desfigurou várias mulheres inocentes e morreu de Covid agora, com 70 e poucos anos. Mas, enfim, né, é a vida. Mas essa série vale muito a pena assistir, eu consegui assistir em um dia.